O Brasil do arroz com feijão está mudando. As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e, principalmente, a obesidade. Hoje no Brasil, metade dos adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa, sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares, e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6. Faça suas compras em locais que ofereçam variedades de alimentos frescos, como feiras de produtores. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Cozinhar sua própria comida faz bem. 8. Organize o seu tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece em sua vida. Crie uma rotina. Planeje as compras, organize a dispensa e faça o cardápio da semana. É importante que toda a família se envolva nesse processo e ajude no preparo das refeições. 9. Quando for comer fora, dê preferência a locais que servem comidas feitas na hora. Mesmo na rua, é possível se alimentar de forma equilibrada e variada. Evite as redes de fast food. 10. Seja crítico em relação à publicidade sobre alimentos. A função da propaganda é vender e não informar ou educar o consumidor. Estimule as crianças e os jovens a desenvolverem o olhar crítico desde cedo. Essas 10 regras foram desenvolvidas por especialistas brasileiros e publicadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde. O guia foi considerado o melhor do mundo pelo Vox, principal jornal eletrônico dos Estados Unidos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto